Item 24, processo 48.500, 71.02.2009, 98. Pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, Eletropaulo, Metropolitana Eletricidade de São Paulo e CEMIG Distribuição SA, em face da Resolução Normativa 457-2011, que aprovou o submódulo 2.4 dos procedimentos de regulação tarifária, o qual estabeleceu a metodologia para definição da estrutura ótima de capital, bem como o custo de capital a ser utilizado no terceiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica, bem como o íntegro módulo 2 do ProRet. Diretor relator, doutor André Pepinoino. Em 8 de novembro de 2011, por ocasião da 42ª Reunião Pública Ordinária deste colegiado, deliberou-se pela aprovação da Resolução Normativa 457, que, dentre outras providências, aprovou o submódulo 2.4 do ProRet, o qual estabeleceu a metodologia para definição da estrutura ótima de capital, bem como o custo de capital a ser utilizado no terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Inconformadas, a ABRAD protocolou, em 25 de novembro, pedido de invalidação com solicitação de efeito suspensivo contra a Resolução 457. E a Eletropaulo e a CEMIG protocolaram, em 28 de novembro, recurso administrativo também contra essa resolução. Pelo despacho 4.764, de 8 de dezembro, o diretor da Geralda Anel resolveu não conceder efeito suspensivo requerido pela ABRAD, por entender ausentes, na sua ótica, na ótica do diretor-geral, os requisitos da fumaça do bom direito e do justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação em sejadores da suspensividade. Instada a se manifestar, a Superintendência de Regulação Econômica, mediante a nota técnica 201, de 3 de junho de 2013, apresentou a análise técnica do processo. É o relatório. Procurador, eu... Trata-se aqui de pedido de reconsideração interposto em relação a uma resolução normativa. O artigo 43, quarto da resolução normativa 273, de 2007, determina o não conhecimento de recurso contrato normativo de caráter abstrato da agência. Ademais, todos os argumentos colocados aqui já foram, de alguma maneira, enfrentados no curso da audiência pública e rechaçados pela decisão da diretoria. Por isso, opina a Procuradoria pelo não conhecimento do pedido de reconsideração. Trata-se do pedido de invalidação interposto pela Abrad e dos recursos administrativos interpostos pela Eletropaulo e pela CEMIG contra a resolução 457, de 2011. Ocorre que, senhores diretores, na linha da jurisprudência desse colegiado, atos de natureza normativa não estão sujeitos a recurso administrativo ou pedido de invalidação, este último sequer previsto normativamente. No âmbito da ANEL, por expressa vedação promovida pelo artigo 43, inciso 4 da resolução 273, de 2007, que assim dispõe, o recurso não será conhecido quando interposto o contrato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência. Não é outro o entendimento da Procuradoria-Geral da ANEL sobre a matéria. Pelo parecer 412, de 2012, no âmbito do processo 48500-00-7100-2009-09, que analisou recursos interpostos contra o submódulo 2.5 do PRORET, a Procuradoria opinou pelo não conhecimento dos recursos em respeito ao princípio da legalidade, da segurança jurídica, da igualdade e da isonomia. Destaca-se, contudo, que segundo o parágrafo 2º do artigo 62 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Então, verifica-se aqui que a decisão impugnada não padece de vício e de ilegalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente. Entende-se que, diante da relevância dos temas abordados, faz-se necessário registrar observações sobre o processo, principalmente para demonstrar que os assuntos abordados nos três recursos, o da BRAD, o da Eletropaulo e o da CEMIG, foram exaustivamente analisados pela ANEL durante o decurso da audiência pública nº 40, de 2010. Então, passo a avaliar, apenas a ponderar aqui os argumentos, tendo em vista que nós não estamos recepcionando o recurso. No quadro 1, procurei sintetizar aqui o pleito da CEMIG, que é o mais abrangente, o da Eletropaulo e o da BRAD, os dois mais pontuais. Em sua análise, a SRE esclareceu que os argumentos apresentados nos recursos administrativos não são novos e foram extensamente discutidos nas duas etapas de audiência pública que foram submetidas às metodologias de revisão tarifária. Primeiro, de 10 de setembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, que foi a primeira fase, e a segunda fase realizada entre 27 de abril e 3 de junho, também de 2011. Em relação ao tema custos operacionais, constata-se que o argumento central do pleito da CEMIG de não utilizar retornos não decrescentes de escala, ou NDRS, foi exaustivamente avaliado na nota técnica 294, de 2011, emitida pela SRE, que detalhou a metodologia de cálculo dos custos operacionais e analisou as contribuições recebidas na audiência pública 40. Com base nessa nota técnica, conclui-se que os testes estatísticos não determinaram a utilização do modelo de retornos variáveis de escala, conclui-se que a afirmação de que a atividade de distribuição apresenta retornos decrescentes de escala a partir de determinado porte não advém da intuição, conclui-se que a ANEL sempre considerou nos ciclos anteriores que as distribuidoras de maior porte têm ganhos de escala, conclui-se que o modelo VRS pode confundir ineficiência gerencial com perdas de escala pela reduzida amostra de empresas de grande porte, e por fim, que a CEMIG distribuição não apresentou argumentos que justificassem sua perda de escala. Quanto ao pedido para substituir o produto mercado ponderado pelo produto mercado faturado, segregado em níveis de tensão, trata-se de questão interpretativa do submódulo 2.2 do PRORET. A CEMIG distribuição alegou haver contradição entre as informações da nota técnica e do PRORET. O texto do PRORET, porém, não contradiz o explicado na nota técnica. Até a segunda etapa da audiência pública 40, o mercado era considerado somando-se os mercados da alta tensão, média tensão e baixa tensão, ou seja, não se diferenciava como os distintos mercados impactavam custos operacionais. Na etapa final, foram segregados os mercados de alta, média e baixa tensão e ponderados pelo peso de cada um que cada um tem na composição da parcela B, de modo a obter definição mais precisa da eficiência. Assim, em momento algum, a audiência pública 40, de 2010, foram utilizados os mercados de alta, média e baixa tensão como produtos independentes. Nesse sentido, a interpretação correta do PRORET é que foi utilizado o mercado ponderado. Ressalta-se que a sessão do PRORET citada pela CEMIG simplesmente resume o método utilizado. A CEMIG também solicitou não empregar a metodologia do COLS. Revela-se que, durante a audiência pública 40, outras contribuições criticaram a utilização do DEA. E, na discussão, os agentes enumeraram as principais desvantagens apontadas na literatura relacionadas à aplicação do método do DEA, dentre as quais a sensibilidade do método apresenta a presença de outliers, o número de variáveis consideradas na análise e a impossibilidade de se testarem estatisticamente os resultados. Além disso, a CEMIG não apresentou elementos novos que justificassem a revisão do entendimento, bastante discutido durante a audiência pública 40, que culminou com a edição da metodologia aprovada pela Resolução 457-2011. A diretoria da ANEL, ao examinar tais fatos, considerou que os problemas são amplamente conhecidos pela literatura, o que não invalida sua aplicação. Corrobora isso o fato de que esse modelo vem sendo aplicado por diversas agências reguladoras, tanto no setor elétrico como em outros setores, como o de gás, o de telefonia e o de aviação. A literatura sobre o assunto discute as vantagens e as desvantagens da utilização de modelos paramétricos e não paramétricos. Na prática, ambos são amplamente empregues, tanto em estudos acadêmicos quanto em agências reguladoras para se estimar o nível de eficiência das firmas. Cada distribuidora tende a contribuir no sentido de utilizar a metodologia que lhe confere o melhor resultado. A opção da ANEL foi combinar os resultados das metodologias, ou seja, mesclar os resultados do DEA com os de outros modelos. Em relação ao tema receitas irrecuperáveis, o uso da mediana também foi discutido na audiência pública 40 de 2010, conforme se observa na análise das contribuições dessa audiência, constantes da nota técnica 306 de 2011. A ANEL adotou o uso da mediana por questões estatísticas, por considerar a ocorrência de dados assimétricos com presença de atípicos e considerar a medida de tendência central mais indicada para esse tipo de situação. Quanto à matéria base de remuneração, observa-se que os argumentos apresentados pela Eletropaulo para utilizar como banco de preço das concessionárias as aquisições feitas em todo o ciclo tarifário e não as dos últimos dois anos, já foram discutidos durante a audiência pública 40, e a SRS sinalou que diversas distribuidoras e a Abrad fizeram o mesmo pleito durante a audiência. A nota técnica 296 de 2011 da conjunta SRS-FF avaliou tais contribuições e concluiu que utilizar os dois últimos anos era a decisão mais ajustada para a metodologia do VNR, com a exceção de bens que não tivessem sido adquiridos no mesmo período, para os quais seria usado toda a etapa incremental. Após a aprovação da metodologia constante do módulo 2.3 do PRORET, no decorrer do ciclo das revisões tarifárias, a diretoria da ANEL entendeu que as aquisições feitas sob diferentes regimes tributários poderiam afetar o equilíbrio das concessionárias. Assim, a audiência pública 11 de 2013 discutiu a possibilidade de se considerarem os preços de todo o período incremental quando as compras tivessem sido feitas sob diferentes regimes de PIS, PASEP e COFINS. Diante disso, a diretoria da ANEL por meio da resolução 544 de 9 de abril de 2013 decidiu pela alteração do submódulo 2.3 do PRORET, cujo o parágrafo 39 passou a vigorar com nova redação. A respeito dos questionamentos relativos ao custo de capital, a UOC, inicialmente se nota que a CEMIG Distribuição apresentou a mesma contribuição feita na audiência pública 40, já avaliada pela nota técnica 297, cuja conclusão foi acolhida pela diretoria colegiada da ANEL. Sobre o prêmio de risco de crédito, a metodologia considerou, na percepção da ANEL, o nível eficiente de captação de recursos. A agência entendeu que o valor adotado era coerente com os custos de captação das distribuidoras. A metodologia considerou os custos de capital de terceiros eficientes, baseando os melhores ratings de crédito. Ainda que fosse considerado o nível eficiente de captação de recursos, o método resultou conservador e realista, na medida em que o custo real de capital de terceiro das distribuidoras é coerente com o valor regulatório. Os questionamentos apresentados na audiência pública sobre o custo de capital de terceiros ser calculado com base na capitalização de suas taxas componentes também foi avaliado pela ANEL, e a semidistribuição no entanto afirmou que não terem sido contestados os argumentos por ela defendidos. Transcreve-se aqui o excerto da nota técnica 297 que enfrenta o tema. A SRE atestou que não era correta a afirmação da empresa de que sempre se deveria incorporar um prêmio de risco a uma taxa básica de retorno de forma capitalizada. Segundo a superintendência dependeria da forma como esse prêmio for calculado conforme transcrito aqui no voto as reflexões na época. A SRE concluiu a análise com que se concorda que as equações utilizadas pela ANEL no cálculo do custo capital de terceiro e no cálculo do custo capital próprio elas estão corretas e fundamentadas. Segundo a área técnica constitui equívoco comparar esse raciocínio ao cálculo de conversão de taxa nominal e real pois a inflação deve efetivamente ser descontada descapitalizada para que se obtenha o retorno real dado que o retorno nominal do investimento e a perda do valor do dinheiro tem efeitos simultâneos sobre o fluxo de caixa e os componentes de risco do CAPM utilizados pela ANEL são diferenças de taxa e capitalizá-las seria considerar que existir um fluxo de caixa com aplicações simultâneas no mesmo recurso de investimentos distintos o que é incoerente tecnicamente. quanto ao benefício fiscal na área da Sudã e da Sudene a CEMIG afirmou que não deveriam ser considerados alíquotas diferenciadas para as concessionárias localizadas nessas áreas essa foi a grande discussão para a definição da UOC do terceiro ciclo tendo inclusive alcançado a esfera judicial e a ANEL está impedida de aplicar a metodologia aprovada em razão de uma liminar que ainda hoje está vigente a posição da ANEL pela possibilidade de captura do benefício fiscal contudo baseou-se nas seguintes considerações que é conferir mais efetividade ao incentivo fiscal ao contribuir para que atinja a finalidade precípada que legitima a sua instituição que é o que? o desenvolvimento socioeconômico das duas regiões onde ele existe na região lá da Sudã e de atuação também da Sudene preservar os incentivos de eficiência dado que a distribuidora se apropria do benefício fiscal aplicado sobre a diferença entre o lucro real e o regulatório atender o princípio de eficiência pois o benefício deve ser considerado ainda que a distribuidora não o use e inexistir vedação no artigo 9º parágrafo 3º da lei 898795 para se considerar o benefício fiscal na definição da UOC além disso não haveria como precificar o benefício fiscal no ato da privatização porque as privatizações precederam a instituição do tal benefício sobre o pedido da Abrade para descontar a inflação da taxa de financiamento da RGR não só para efeito do cauto da parcela B mas também para o déficit do programa Luiz para Todos a SRE ponderou com o que se concorda que não haveria necessidade de atualização dos saldos de investimentos para a posterior aplicação da taxa real pela cita sistemática prevista na resolução 294 de 2007 os investimentos considerados para cálculo déficit mês a mês já estariam com o valor de mercado atualizado por essas razões entende-se que a taxa deve ser a real e não a nominal então senhores diretores pelas razões expostas onde busquei apenas mostrar que os argumentos trazidos pela Abrade pela CEMIG pela Eletropaulo eles foram todos enfrentados na audiência pública todos tiveram ponderações nas notas técnicas elaboradas pelas nossas superintendências na audiência pública que não houve nenhum argumento novo nenhum mérito novo trazido aqui no âmbito do recurso logo não devem ser reconhecidos esses recursos contra a resolução 457-2011 com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-007102-2009-1998 voto por não conhecer haja vista sua inadmissibilidade do pedido de invalidação interposto pela Abrade e dos recursos administrativos interpostos pela Eletropaulo e pela CEMIG contra a resolução normativa 457 que aprovou o submódulo 2.4 do PRORET o qual estabeleceu a metodologia para a definição da estrutura ótima de capital bem como o custo de capital a ser utilizado no terceiro ciclo de revisão de tarifárias das concessionárias de distribuição de energia elétrica é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator o Procâmbio que a diretoria decidiu por não conhecer haja vista sua inadmissibilidade do pedido de invalidação interposto pela Abrade do recurso da Eletropaulo e CEMIG em relação a resolução normativa 457 próximo item